Tudo que sempre sonhei Foi ter você pra mim Sempre sonhei Imaginei Você pra mim Tudo que sempre sonhei Foi ter você pra mim Sempre sonhei Imaginei Você pra mim Amor, carinho, respeito É genuíno É bom, 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 bom Bom demais A luz do amor É genuíno É bom, 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 bom Bom demais É bom te amar É bom te amar É bom viver esse amor Não tem como esquecer Esse amor Esse amor que sinto por você Só a gente sente É bom, 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 bom É bom, bom, bom demais Bom, bom demais A luz do amor É genuíno É bom, bom, bom Bom demais Bom, bom demais É bom, bom, bom É bom, bom, bom A luz do amor É genuíno É bom, 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 bom demais Bom demais Bom, tudo sofre Tudo cresce Tudo espera Tudo suporta O amor nunca falha O amor vem de Deus O amor é bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom demais 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 Bom, bom Bom demais Bom demais Bom demais